Pessoal, de volta aqui com uma gravação, mais uma gravação das nossas aulas aí de Teoria Geral do Direito, né? Eu vou tentar dar uma padronizada a partir do ponto em que uma quinta aula se fez necessária. Então, vou combinar com vocês. A partir de agora, eu vou me referir aos vídeos por numeração contínua em relação aos primeiros que gravei mesmo, tá? Antes, eu me referia como uma limitação inicial, né? Primeiro de quatro vídeos, segundo, terceiro e quarto vídeo de quatro que a gente gravaria. E, tendo em vista a necessidade de continuidade das nossas aulas por essa formatação por um período, eu vou, a partir de agora, me referir a eles como quinto, sexto e por aí vai. É a forma mais fácil, óbvio, né? Mas só pra vocês saberem que já vou começar do quinto em virtude dos quatro iniciais, quando ainda havia uma previsão de limitação de quantidade de vídeos. E pra gente poder ter uma organização aqui, né? Esse vídeo, ele é complementar às aulas que a gente tinha tido no início do semestre presenciais. Então, as minhas turmas de primeiro período, elas já tinham tido comigo ali um primeiro contato com a expressão direito, né? Já havíamos explorado ali diversas acepções que a palavra direito tem. Já havíamos conseguido também um enfrentamento de umas noções iniciais. Então, esse início nosso foi muito importante pra gente ter uma base, pra gente ter continuação com as nossas aulas nessa modalidade que a gente tem feito agora. Então, a gente nas aulas iniciais conseguiu ter aí as divisões de direito positivo e direito natural. Depois eu peguei o direito positivo lá, né? Como direito posto pelo homem, da razão humana. E a gente fez uma divisão em direito objetivo e direito subjetivo. Depois a gente conseguiu avançar um pouquinho, né? Tendo ali o estudo que tenta traçar um pouco a origem do direito, associando essa origem do direito às regras de índole moral, né? Então, a gente estudou lá a relação entre a moral e o direito, principalmente a partir de três teorias que tentaram traçar como se dava essa relação entre a moral e o direito. Vimos três teorias que normalmente são ilustradas com círculos. Primeiro, né? Concéntricos. Depois a gente foi pra teoria dos círculos independentes, quando os normativistas tentam afastar um julgamento moral da interpretação que se faz da norma. E, finalmente, a gente chegou lá na teoria dos círculos secantes, né? Concluindo que provavelmente a realidade, dentro do que é possível aprisioná-la num esquema tão simplificado, mas provavelmente a realidade é ilustrada por esse círculo secantes, onde eu tenho regras morais, depois eu tenho regras jurídicas, e eu tenho as regras jurídicas também de índole moral. Na sequência, a gente começou a interpretação do direito, chegamos a conversar sobre a interpretação presencialmente, e depois a gente teve a interrupção das aulas presenciais, demos continuidade à interpretação aqui, estudamos conceitos, compreensões de interpretação. De novo, nunca se esqueçam disso, interpretar significa extrair o sentido, né? Isso vai ajudar muito a gente a partir de agora também, vai ajudar a gente sempre que a gente pensar em interpretação do direito. A gente começou a estudar a interpretação aí nas suas diversas acepções também, a gente começou a tentar explorar um pouco o que é o interpretar, extrair sentido é a ideia que eu quero que vocês tenham sempre em mente. E aí depois eu optei por dar continuidade a isso, a gente viu as três origens da interpretação, os oito métodos que nos ajudam a interpretar, e finalmente eu cheguei no momento de hoje com a seguinte previsão. Eu vou agora passar aqui para vocês um tópico posterior à interpretação, em que o programa prevê que a gente fale rapidamente sobre noções de justiça, eu vou fazer abordagens que resgatam alguma coisa que a gente já conversou em sala também, o que é muito interessante, se a gente parar para pensar, vou poder fazer um resgate na memória de vocês aí do que a gente já conversou presencialmente. E depois eu vou entrar numa matéria que se chama Fontes do Direito, tá? A versão que eu acho que vai ser significativa de fazer sem prejuízo nenhum para a gente vai ser colocar Fontes do Direito e Norma Jurídica antes de uma matéria em que eu vou explorando os diversos ramos do direito que a gente tem. Então isso fica um combinado nosso aqui agora também, tá? Em relação ao plano de ensino originalmente traçado por mim ao cronograma, refleti muito recentemente, a gente vai ter um ganho muito grande se a gente pular da interpretação para Fontes e se a gente pular das Fontes do Direito para Norma Jurídica. A gente vai fazer um entrelaço disso aí muito significativo e eu espero, com essas aulas aí em vídeo, conseguir fazer com que vocês percebam e depois presencialmente eu vou fortalecer isso, porque essa é uma ideia essencial, a relação fundamental que existe entre essas quatro grandes bases da minha matéria. Quais são as grandes bases? A palavra direito, que a gente explorou muito no início, a interpretação do direito, as fontes do direito e a norma jurídica. Vai ser muito interessante a gente fazer essa análise e colocar esses quatro elementos em conjunto para a formação de um raciocínio inicial, o que é teoria geral do direito, primeiro período, mas fundamental para o restante da nossa vida jurídica, né? De hoje até o fim dela, que significa basicamente para quem se encanta pelo direito o fim da própria vida, né? Porque a gente vai com essa aqui até o final. A única diferença em relação aos vídeos anteriores, conversei com algumas pessoas que me dão orientação em tecnologia, mostrei os vídeos, a formatação, me sugeriram que eu talvez não precisasse utilizar e aí eu percebi que a minha câmera estava sempre utilizada assim, com uma resolução de imagem melhor, né? Eu perguntei se haveria comprometimento do som, que é o que mais me importa, me disseram que não. Então, eu só dei uma diminuída aí para a questão de peso da imagem na resolução. Num primeiro momento, olhando aqui, não me parece que teve uma grande diferença em termos de prejuízo, mas o som seguramente não tem prejuízo algum, que é o fundamental aí. Então, vamos nessa toada, tá, pessoal? Essa é a quinta aula, então. A gente vai falar, terminou a interpretação. Para quem continua anotando aí, a gente vai falar sobre algumas noções essenciais de justiça, tá? Esse é o título da matéria. É uma matéria pequenininha, ela fica ali no meio entre as matérias que a gente já tem. E nas noções essenciais de justiça, a gente vai trabalhar algumas noções bem básicas, tá? Então, se eu quiser fazer um resgate, na verdade, da discussão sobre o que é justiça, justiça aí com J maiúsculo, eu, na verdade, vou encontrar muito mais conteúdo, obviamente, na área original desse assunto, que é na área da filosofia, tá? Do que, propriamente, no direito. O direito se apropria da discussão do que seja justiça com o olhar filosófico. Então, vocês, obviamente, vão explorar muito mais e vão atrás de literatura filosófica para explorar muito mais, para conseguir entender muito mais o sentido de justiça, né? Nessa bibliografia filosófica do que, propriamente, em disciplina e teoria geral do direito. Mas a gente tem um momento em que a gente discute justiça. Os que, tendo aula comigo aí, vão se recordar, os que tiveram aula comigo vão se recordar. Quando a gente fala sobre as excepções da palavra direito, é muito comum a gente passar pela ideia de utilizar a palavra direito com um forte sentido de justiça por trás, né? E aí, eu sempre pergunto na sala de aula, os alunos vão se lembrar, seguramente, se o direito é igual à justiça, e põe lá no quadro o símbolo de igual, entremeando essas duas palavras, e a resposta que os alunos me dão imediatamente é não. Direito não é igual à justiça, mas, logo depois, eu pergunto. Então, não tem nada a ver com justiça? Tem a ver com justiça. Direito e justiça têm uma relação, e, nesse semestre, aconteceu de as duas turmas terem alunos que me responderam qual a relação entre eles, e eles disseram para... Eu perguntava, e eles me disseram, assim, com outras palavras, eu já estou adotando as minhas, o direito se comporta como o caminho para chegar à justiça. Então, ok. Então, a justiça que eu estou trabalhando aqui é uma justiça ideal, ela não é desse mundo, ela não vai acontecer, ela não vai se operacionalizar, mas seria um absurdo que nós adotássemos a ideia de que o direito, na verdade, vai no sentido contrário. Então, quando eu pergunto aos meus alunos qual a relação entre o direito e a justiça, talvez seja interessante pensar que o direito é o caminho que nós escolhemos para chegar à justiça. Então, a relação que se estabelece entre eles é essa. E eu gosto de dizer que correr atrás da justiça é como correr atrás do horizonte. A gente sempre vai chegar ao lugar que a gente visualizava daqui como sendo o horizonte. Mas, ao chegar ao horizonte, o horizonte foi um pouquinho mais para frente, o horizonte como ideia. Então, daqui eu olho para fora aqui da sala e vejo que, para mim, é o horizonte. Entre aquelas casas, aquela mata, aquela torre. Quando eu chego lá, eu chego entre aquelas casas, aquela mata e aquela torre. Só que o horizonte, propriamente dito, foi um pouco para frente. O lugar em que eu chego, eu costumo chamar de justiça possível, justiça do caso concreto. Aquela que a gente vai resolver o dia após dia. Era o que dava para fazer. O ser humano é limitado. Mas a justiça, como uma ideia, ela deve ser sempre perseguida. O direito é o caminho para se chegar à justiça. O direito é o caminho para se perseguir à justiça. E a justiça ideal não é desse mundo. Os filósofos sempre trabalharam o que seria a justiça. Você vai colher lá em Platão, Aristóteles, ideias de virtude por trás, a virtude suprema do que seria a justiça. Mas eu gosto de passar com meus alunos, basicamente, por três ideias. E eu vou usar, no final, passar um conceito do que seria a justiça. Embora eu ache que esse conceito seja um conceito difícil de determinação. Mas eu gosto, porque a gente não pode ficar sem resposta também. A gente busca respostas. Um primeiro conceito de justiça que eu gosto de trabalhar, porque ele é sempre atual e é difícil encontrar o erro dele, é o conceito que se desenvolveu na Roma Antiga, em certo momento, segundo o qual a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Ponto. Esse conceito de justiça é muito interessante. Os romanos, portanto, voltem o vídeo aí, vão colocando pausa, vão anotando. Os romanos, ou então, a partir de agora, vão colocando pausa aí, os romanos entendiam a justiça como a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. O que tem de fascinante nesse conceito? Esse conceito não tem como você dizer que ele está errado, no meu sentir, na minha opinião, humilde opinião. Esse conceito está certo. Ninguém vai dizer assim, não, é errado dar a cada um o que é seu. É errado ter essa vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. O problema dessa frase, na verdade, ele reside em outro ponto, que eu vou explorar com vocês daqui a pouquinho. Vontade constante, porque sempre presente. Perpétua, porque é presente para sempre. Vejam a diferença das duas coisas. Constante, porque sempre presente. Perpétua, porque presente para sempre. A inversão da palavra sempre e a sua alternância com o presente aí, ela faz diferença, né? Constante, porque não tem intervalos. Perpétua é porque ela tem uma noção de perpetuidade, ela é para sempre, né? Vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu é o objetivo de todo mundo, né? No jardim de infância, ao final de uma brincadeira em que as crianças embaralharam todos os seus brinquedos ali, o certo vai ser que cada pai recolha a sua criança, levando consigo também os pertences daquela criança, levando aquilo que pertence a cada um dos seus filhos. O conceito romano está posto, ele é bom, ele pode ser atualmente utilizado, mas ele tem um problema, que é um problema de índole prática, de índole histórica, de índole filosófica. E eu pergunto para os alunos, geralmente, assim, desse conceito todo que vocês anotaram aí, qual que é a palavrinha mais problemática? Onde que reside o diabo nesse exemplo aí, nessa palavra aí? E curiosamente é na última palavra, né? É no seu. É a determinação do que é esse seu que é um grande problema. Imaginem comigo, e eu não me refiro apenas ao período histórico do Brasil onde houve escravidão, mas para nós, hoje, século XXI, é insuportável qualquer ideia de escravidão. Mas onde a escravidão foi um regime instituído, seja no Brasil colonial e, posteriormente, imperial, seja no âmbito da história, onde a escravidão também ocorreu para além da escravidão, na modelação que no Brasil foi adotada durante muitos anos, muitos séculos, pensem na escravidão nos lugares em que ela foi institucionalizada. Se eu sou um escravo e fujo do domínio do meu dono e sou resgatado por uma autoridade pública, em tese, pelo menos, o correto seria que essa autoridade pública me devolvesse para o meu dono. Então, se a gente for pegar o conceito romano e aplicar na situação... Claro que eu estou fazendo um exercício de história absurdo, mas acho que fica claro para todo mundo. Se o dono tem recebido de volta a propriedade dele, que é aquele escravo, eu, no caso, que ele comprou, que ele adquiriu em algum momento, eu tenho esse conceito como aplicado. A vontade constante e o pé perto da cada um o que é seu. Então, eu estou te devolvendo quem pertence a você. Além do problema... Aquele que pertence a você. Além do problema de identificação, de possibilidade, de promover o que hoje nós, historicamente, definimos como uma grande injustiça que é a escravidão, mas se fazendo justiça naquele momento histórico em que acontece esse fato, na minha devolução para o escravo, além desse exemplo, ele tem esse problema de ele promover o que aos nossos olhos hoje ele mostra como sendo algo justo, algo injusto, porque era justo só à época. Ele ainda traz, portanto, como carga constante para a gente a dificuldade de definição do que é seu. E isso não vai ser só um problema de índole histórica, de índole prática atual. Quando você discute qualquer questão judicial relacionada à propriedade, você está discutindo algo, qualquer coisa que envolva propriedade privada, vai discutir algo relacionado a esse conceito romano e trazendo desse conceito romano o seu problema. A gênese do problema desse conceito romano está incutida na palavra seu e ela vai se perpetuar. Ela é histórica, ela é presente e ela é futura. Então, se alguém quiser discutir reforma agrária e, portanto, apropriação de propriedades privadas não utilizáveis, perdendo a sua função para fingir reforma agrária, você vai ter uma discussão constante do seu. Um lado vai dizer assim, não, isso é meu, o que eu comprei, eu adquiri, eu tenho títulos de propriedade que demonstram o meu domínio sobre essa terra. E o Estado brasileiro ou alguma entidade de reforma agrária, alguma entidade reformista agrária, dizendo assim, não, a propriedade que não ocupa o seu fim social deve ser expropriada ou desapropriada, depende da modelação, claro, do discurso, inclusive, mas tem diferenças técnicas, e deve ser objeto de repartição entre pessoas que precisam, deve ser alvo de reforma agrária. Você vai ter uma discussão do seu, de certa forma, a discussão do seu perpetuo. O conceito é bom, o problema está na palavra seu. E é um problema que os romandos iam resolver no seu pragmatismo todo? Não. Mas eles legaram no conceito. Hoje é certo dizer, se eu puder indicar um dia para o meu filho a orientação do que é ele fazer justiça, eu vou dizer assim, filho, desde que você exerça as suas funções para dar a cada um o que é seu, você está sempre fazendo o que é justo. Tá bom, o problema vai ser quando ele tiver que definir um comportamento que vai se ajustar a essa modelação. Na sequência, eu gosto de trabalhar uma ideia para fortalecer esse ponto dos normativistas. Vejam que quando a gente estuda os normativistas, muito rapidamente, de novo, é tópico de filosofia do direito, né? Filosofia pura, mas no direito a gente se apropriar de modo a parecer que dentro da filosofia existe essa subdisciplina, esse recorte que é a filosofia do direito, né? Que é o momento em que a filosofia mais serve a nós, cientistas do direito, pensadores do direito. Tem os normativistas, e eu trabalho os normativistas com vocês para quando a gente fala sobre aquela separação entre moral e direito, né? O direito vem aí na pena, né? Na escrita dos normativistas com aquela ideia de olha, eu sei que a lei é dura, a lei muitas vezes ela vai trazer uma sensação individual, subjetiva de injustiça, mas é a lei. É o famoso brocado duralex sedilex, né? Em que você entende que a lei é dura, mas é a lei. E os normativistas vão entender justamente isso. Então, se vocês quiserem colocar embaixo dos romanos que os normativistas têm o entendimento de que a justiça até existe, ela só não pode ser um elemento de interferência na interpretação do direito, dado o seu grau de subjetivismo, de relativização histórica, vocês podem colocar essas ideias aí como ser na ideia de como o normativista trabalha a ideia de justiça, né? É claro que eu estou simplificando muito, isso é uma generalização do entendimento normativista, mas faz muito sentido pensar isso. O normativista diz assim, quando você for interpretar o direito, o que é interpretar o direito? É extrair o sentido? Você não pode ser, você não pode se tornar uma pessoa influenciada pelo seu subjetivismo, pelo relativismo histórico que traz a sua própria noção de justiça, do que é certo, do que é correto, né? Então, os normativistas pregam, pedem que não se interfira com a ideia de justiça no ato de interpretar a lei, e faz muito sentido. Pode até existir justiça, deixa isso para ser uma discussão de natureza filosófica, não para você discutir uma eventual aplicação do direito por critério de justiça, porque senão é como eu dou de exemplo em sala que os meus alunos estão falando aqui agora, é melhor entregar uma caneta para cada juiz e pedir para ele basicamente o seguinte, vai lá e faz justiça, né? Faça justiça, ponto. Não, é vai lá e aplique a lei. Os seus conceitos de justiça subjetivos, moldáveis, historicamente moldáveis, eles não podem interferir numa aplicação da lei, porque ao extrair sentido você não pode ser contaminado pela ideia de que você o faz pelo seu subjetivismo, pela sua compreensão do que é justo. É muito interessante pensar que o normativismo tinha uma ideia abstrata, uma teoria, né? Não é algo que de fato vai acontecer sempre, porque nós somos fruto de interferência das nossas opções, das nossas predileções, das nossas escolhas, daquilo que a gente entende como certo, mas nós somos também, e portanto somos humanos, né? Mas nós também podemos nos espelhar num sistema que tenta criar uma certa purificação na interpretação direito, na extração do sentido, né? E aí, pessoal, embora exista um número infinito de definições e de boas ideias para se explorar quando se discute o conceito de justiça, eu gosto de passar um conceito atual que eu exploraria como sendo um conceito de justiça, e se um dia alguém me perguntar na rua, entrevistando assim, o que é justiça? Eu daria essa resposta, provavelmente ela não iria para a edição do jornal, porque ela vai ficar muito grande, vai ficar muito chata, né? Mas se alguém me perguntasse na rua o que é justiça, eu diria assim, então vamos lá, vamos pegar um conceito moderno, vocês podem colocar aí como se fosse justamente um conceito moderno de justiça, né? A gente pode trabalhar ele em quatro pontos, eu vou separar por três vírgulas, né? Que vão definir quatro pontos dentro dos quais eu vou colocar esse conceito que eu quero trabalhar. A gente pode colocar, sim, que a justiça atualmente é a constante coordenação das relações intersubjetivas, Eu gosto desse conceito de justiça, tá? Agora que vocês voltaram ao vídeo, foram colocando pausa e anotaram esse conceito colocando as vírgulas, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho, tá? Veja o que é interessante, se a gente separou com três vírgulas, a gente tem quatro pedaços nessa frase. Os dois pedaços do meio, né? Em que as pessoas realizam livremente seus potenciais, objetivando a atingir a plenitude de seu ser, parece muito bom. Eu quero isso pra mim, imagina se eu pudesse exercer meus, 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 todos os meus potenciais, objetivando a atingir a plenitude do meu ser. É como se aí o indivíduo não tivesse limite, ele pudesse fazer tudo o que ele quer e ele pudesse fazer tudo o que ele quer sem limites. Até aí parece que é isso. E tá tudo bem, por enquanto, né? Pra uma construção, não pra uma conclusão, pra uma construção que ainda vai chegar a uma conclusão, me parece ok. Então as pessoas têm que realizar livremente seus potenciais, atingindo a plenitude do seu ser. Aí entra um detalhezinho que limita a conduta humana, em sintonia com os da coletividade. Ou seja, ao seu lado, quando você for expandindo os seus potenciais, imagine, foquem na ideia de uma pessoa. Eu tô expandindo os meus potenciais, eu tô fazendo tudo que eu quero, eu quero ser feliz, eu quero realizar a plenitude do meu ser. Se eu fizesse um movimento com a mão e tiver uma pessoa do meu lado fazendo o mesmo movimento, vai ser muito significativo que em algum momento nossas mãos vão se bater. Nossas mãos vão bater uma na outra. E ele é mais ou menos onde entra aquela colocação de índole popular, que a gente fala muito no popular, que é assim, o seu direito vai até onde começa o direito do outro. A partir de quando, se a gente pudesse complementar, surge pra você o quê? Surge pra você um dever. Então, se eu começasse a expandir a plenitude do meu ser, uma hora eu ia encontrar um obstáculo no cara do lado. Agora pensem, nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se todas elas pudessem exercer plenamente os seus potenciais, objetivando atingir a plenitude de seu ser sem limite, a gente viveria, na verdade, um estado de guerra continuada. Então, eu preciso pôr limite. Então, eu preciso criar essa sintonia aqui. Quando eu criar essa sintonia de modo perfeito, eu vou ter justiça. Agora eu pergunto, essa sintonia vai existir de modo perfeito? Resposta que eu dou e eu acredito que todo mundo concorde comigo. não. Não é desse mundo a ideia de uma sintonia perfeita. Imagine que eu estou dizendo basicamente o seguinte, a gente vai ter harmonia perfeita, plena, concreta, para todo mundo sempre? Não. Isso não vai acontecer. Mas, lembre-se, direito é o caminho para chegar à justiça. Nós temos que tentar. E aí é que entra a parte mais interessante que relaciona a filosofia que discute o que é a justiça com a minha matéria, com o direito. Onde que está o direito nisso aí? nessa constante coordenação racional das relações intersubjetivas. Então, é aí que entra o direito. É aí que o direito ele entra, ele interfere, tá? Como, nesse conceito de justiça que eu passei. Porque, o que ele vai fazer? O direito vai ser um instrumento com o qual eu, de modo constante e racional, porque o direito é uma escolha, é fruto da nossa razão, tá? É uma constante atividade racional de estabelecimento de regras para, o que eu coloquei aí? Vínculos intersubjetivos, relações intersubjetivas. O que são relações intersubjetivas? Relações entre pessoas, entre sujeitos. Então, eu tenho duas pessoas em seu vínculo, tendo uma coordenação racional de suas atuações para que ambas possam realizar plenamente os seus potenciais, mas sabendo que isso tem que ocorrer em sintonia com o do outro, tá bom? E o do outro não significa só mais uma pessoa, significa as outras quase oito bilhões de pessoas que há nesse planeta. De modo que, se um dia eu conseguir harmonizar o comportamento de todos para que eles sejam felizes, de modo a, sendo felizes, harmonizar-se com a tentativa dos outros, né? De explorarem seus potenciais, atingindo a plenitude de seus seres, sendo, portanto, igualmente felizes, eu vou ter justiça. De novo, eu consigo isso de modo pleno? Eu acho que não e eu afirmo, inclusive, que eu não vou viver para ver isso. Pelo contrário, eu acho que a convivência gera o tensionamento das relações e a tendência do conflito é sempre grande e a tendência de acreditarmos que estamos sendo alvo de uma injustiça é muito grande. Mas, posto que a gente não pode desistir disso e que o direito é caminho para chegar à justiça, vamos tentar, pelo direito, fazer constantemente, a coordenação racional dessas relações. Então, o inicio que eu coloquei aí, quero acreditar que eu ditei exatamente dessa forma, é a constante coordenação racional das relações intersubjetivas. eu coordeno eu coordeno as relações entre pessoas para que as pessoas sejam felizes, realizem plenamente seus potenciais, mas, ao realizarem isso aí, essa plenitude do seu ser, tentando, né, essa felicidade, essa máxima satisfação, isso se dê em sintonia com os da coletividade. Eu gosto muito desse conceito de justiça, que começou, portanto, com o constante coordenação racional dos vínculos intersubjetivos ou das relações intersubjetivas, né, eu gosto muito desse conceito de justiça para dizer que é o que eu acho que hoje definiria bem um conceito de justiça, tá certo, pessoal? Então, essa é a parte em que a gente fala rapidamente sobre algumas noções básicas de justiça, tá certo? É o que eu geralmente dou em aula, claro que há as interferências com perguntas, mas aqui eu deixo os canais que nós temos abertos aí por e-mail, o que quer que seja para que vocês, chegando a mim pelos canais já abertos nós possamos esclarecer eventuais dúvidas e aí eu posso migrar finalmente também para uma outra matéria nossa, eu vou começá-la agora, eu vou dar sequência no próximo vídeo, que é o momento em que a gente estuda as fontes do direito. Eu vou pedir para vocês terem sempre em mente a disciplina como um todo, tá? Desde o início, quando a gente começou a explorar as acepções da palavra direito e o tanto que a palavra direito é importante para a gente, passando ali pela interpretação do direito, uma matéria muito significativa, extrair o sentido do direito, né? E agora eu vou estudar as fontes do direito. Tem essa ideia de justiça que a gente coloca aqui no meio, é um tópico que eu acho importante a gente conversar, que rende um bom debate, né? Mas os grandes alicerces da minha matéria estão postos aí, primeiro a palavra direito, depois a palavra interpretação e agora a gente vai estudar fontes do direito. Então, eu pediria que vocês anotassem fontes do direito para a gente continuar trabalhando e eu vou começar a conversar com vocês assim como eu comecei a conversar lá na interpretação do direito. Lá na interpretação do direito eu perguntei para vocês assim, Minto, eu pedi para vocês a seguinte forma, sempre se lembrem, quando eu falar em interpretação do direito, pensem em extrair sentido. E agora eu vou falar para vocês qual é a ideia por trás de fontes do direito. Fonte é o lugar atrás do qual eu vou para encontrar alguma coisa. Quando eu vou atrás de uma fonte de água, o meu objetivo é encontrar água. Quando eu vou atrás das fontes do direito, meu objetivo é encontrar o direito. Então agora eu vou dizer para vocês assim, desde o início do semestre eu estou falando direito, 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 direito. E aí em algum momento eu disse assim, o direito como um conjunto de regras que organizam a nossa vida em sociedade. Ok, eu preciso interpretar esse direito, então eu preciso extrair o sentido. Bini, você podia agora me mostrar onde está esse direito para eu ir atrás dele e extrair o sentido dele. Pois não, ele está nas fontes do direito. Então já imaginei, as fontes do direito são os lugares atrás dos quais a gente vai para encontrar o nosso direito, tá certo? Tem uma diferenciação fundamental nas fontes que são adotadas pelos países, pelos diferentes estados em razão de sua história, em razão de sua cultura, tá? O que me faz aqui agora rapidamente traçar com vocês algumas noções importantes em relação à diferenciação que a gente tem de uma área do direito, desculpem, de uma, de como o direito é construído em um estado e como ele é construído em outro, tá? Se a gente parar para pensar bem, tendo aí por volta de 200 estados nacionais no mundo hoje, né? Um pouco mais, um pouco menos, a depender dos critérios que a gente utiliza, a gente pode dizer que a gente tem 200 ordens jurídicas diferentes, né? Mas em razão da história por trás desses estados, da própria história dos estados, né? A gente tem como consequência, obviamente, diferentes estados, diferentes ordens jurídicas, mas vínculos que os prendem. A imaginar, portanto, a título de ilustração muito óbvia para a gente, que o direito brasileiro não vai ter, assim, significativas diferenças em relação ao direito português no que concerne a sua história, já que durante mais de três séculos o direito que era aplicado em Portugal era o direito que seria aplicado aqui, já que fomos por mais do que três séculos colônia portuguesa, né? E mesmo depois que o Brasil se torna independente de Portugal, o Brasil segue adotando e utilizando a legislação portuguesa, de modo que, já que não tinha outra, então, assim, agora é Brasil, é o estado brasileiro, mas vamos continuar com o que tem aqui, está dando certo até agora e vamos continuar até que a gente tenha a nossa própria legislação. O interessante é isso, a gente pode reunir os diferentes direitos que cada estado tem em grandes famílias e, assim, a gente tem diversos historiadores do direito ou, então, estudantes do direito comparado, estudiosos do direito comparado, melhor dizendo, que é o direito em que se comparam diferentes sistemas, né? Que tem os mais diferentes critérios para essa diferenciação. Tem alguns que dão destaque, por exemplo, a uma uniformidade que tem quando os povos, predominantemente islâmicos, organizam o seu direito. Como a palavra religiosa tem natureza também jurídica para esses povos, é muito comum, por exemplo, falar sobre um direito islâmico. Não é incomum acontecer isso. Então, imagine lá na região do Oriente Médio e norte da África, os países ali em que a religião tendo alguma influência no direito acaba sendo, portanto, um direito teocrático, um Estado teocrático, melhor dizendo, um direito também orientado por aspectos religiosos, eles teriam uma espécie de família, né? Os antigos países que compunham a União Soviética, por exemplo, as antigas repúblicas socialistas soviéticas, eles tiveram, durante um tempo em que foram uma espécie de intério soviético, entre aspas, né? Eles tinham ali um direito tão próximo em razão de oito décadas de existência da unidade que depois que a União Soviética se desfragmentou, a gente se fragmentou, a gente tem uma unidade, alguma identidade entre os direitos, embora, obviamente, cada Estado foi indo para o seu próprio caminho. E a gente trabalha duas grandes famílias muito comumente mencionadas por nós aqui, vocês provavelmente já ouviram falar delas, tá? Aquela da qual nós fazemos parte, que é o chamado Sistema Romano Germânico, e que também é chamado, e aí não é uma tradução literal, mas que é a Civil Law, né? E nós temos o sistema que eu vou chamar aqui de direito inglês, que é a chamada Comum Law, tá? São duas grandes famílias, dá para imaginar aí um pouquinho do que acontece, né? Você tem lá a Inglaterra, os países que foram colonizados pela Inglaterra, então aí você tem Estados Unidos, Austrália, como exemplos, né? E você tem o Sistema Romano Germânico, que é o sistema europeu continental, que existia em Portugal, e que por consequência chegou até nós, nós somos do Sistema Romano Germânico, nós somos do Sistema da Civil Law. Eu pretendo parar esse vídeo aqui, na próxima aula eu já retomo, nada disso que eu falei era alguma coisa ditando ou conceituando, próximo vídeo eu já inicio passando alguns conceitos, passando algumas explicações, a diferenciação entre o direito inglês e o direito romano germânico, que é o nosso, ajuda muito a entender o nosso próprio direito, o nosso próprio ramo, e depois eu vou entrar no direito brasileiro propriamente, depois que eu fizer esse quadro comparativo bem rápido com vocês, no início do próximo vídeo, tá bom pessoal? Então daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, tá certo?